Música Dele para o Bruno Tem liberdade, tem espaço para trabalhar Recebe o Rico De três dedos, que bola Que passe para o Pablo Invadiar o toque, é bola na rede Gol Do Flá associativo Autorizada a cobrança Cupim na bola contra o Hugo Coloca no canto, bola na rede É gol Do Vasco Troca de passe, está tudo no meio de campo Acelerada por ali Boa bola nas costas da defesa A sobra, consegue passar na marcação Chute, bola na rede Gol Do Vasco E um balaço De fora da área E assim E aí E aí E aí E aí A